Os montes tremei Os céus proclamam Teu santo nome Os mares sabem Todo o universo também Que não há ninguém Como nosso Deus Como nosso Deus Tão grande Tão grande Como nosso Deus Como nosso Deus Lindo és Lindo és Maravilhoso em tudo És perfeito Absoluto Levanto minhas mãos Pra te adorar Por toda a eternidade Cantarei Cantarei os Seus milagres Em todo o céu e toda a terra Outro Deus Outro Deus Não há Outro Deus Não há Como nosso Deus Como nosso Deus Tão grande Tão grande Como nosso Deus Como nosso Deus Como nosso Deus Aleluia 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 Por toda a vida Outro Deus Como meu Não há Aleluia, aleluia Enquanto eu viver Vou Te adorar Maravilhoso em tudo És perfeito, abençoluto Levanto minhas mãos Levante Suas mãos Para adorar Ele Por toda a eternidade Cantarei os Seus milagres Em todo o céu e toda a terra Outro Deus no há Outro Deus no há Outro Deus no há No há, no há No há, no há Por toda a eternidade Cantarei os Seus milagres Em todo o céu e toda a terra Outro Deus no há 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 Outro Deus no há